Sou Jône Said, do canal Foca na Cultura. Estou aqui com o José Kik, né? Me arrumou. Marcos Mena, esse cara maravilhoso que está aqui com a gente. Do canal Foca na Cultura. Eles vão estar fazendo o show Dance Dance em Valença. Estou agora no Clube Central. O show foi um arraso, um sucesso. E eu gostaria que o José Henrique falasse um pouco desse show pra gente. Que acontece rapidinho. Pra vocês conhecerem um pouco desse show maravilhoso. Porque eu estou aqui suada, acabada. Bom, galera, esse show é um show pra você dançar, se divertir e amar. Dance Dance é um show pra você sair de casa e escutar sucessos, canções que você gosta, que você curte, participar do show. Já pensou assim num show que você faz o show junto com o artista? Esse é o Dance Dance. É esse show com o Yahoo e recebendo esses convidados maravilhosos. O Marquinho, do LSJ e o Willy, do Radiotaxi. É um arraso, gente. Pode contratar, pode fazer aí na tua cidade. Valeu? Obrigada.